E aí galera, bom dia, beleza? Estamos saindo aqui de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul Cidade do Rio, hoje dia 3 de setembro de 2015 3 de julho 9h40 da manhã, 15 graus, choveu bastante a noite Estamos passando aqui pela, saindo da cidade aqui de Bento Gonçalves Vamos pegar ali Farroupilha, Caxias, vamos lá para Tubarão Beleza galera, bom dia para todo mundo, ótima sexta-feira Passar lá em Tubarão, pegar minha carreta lá, subir e ver se está tudo pronto lá Já que estou aqui ajudando o parceiro que estava com 30 metros Aí desmembrou e a gente veio Veio ajudar ele a trazer uma carreta aqui Seu rios Dentro de Gonçalves, uma cidade importantíssima do estado do Rio Grande do Sul Aqui ó, esse reto vai para Galibaldi e burro, estou alegre aí Também está bem mal cuidado essa estrada aqui ó, a rodovia está abandonada Sinalização nada, lixos do lado da pista Não tem encostamento Não tem encostamento Completamente abandonada ó Isso é para vocês verem que eu não, não é eu falar quando eu vou no É porque você fica falando mal daqui da minha cidade Não, não é, é o que vocês estão vendo aí ó Não tem sinalização, ruim, pré-cima, sem encostamento, mato tomando conta da pista E é no sul viu, não é no outro lugar não O pessoal fica achando que a gente fica discriminando né E as curvas da morte, as curvas da morte Estão se batendo aí ó, vou ter que ver o que é esse porcaria A caixinha aqui tá vendo Coisa está lisa aqui ó A 600 metros na rotatória Pegue a segunda saída Que que é que é também Isso é muito xarope Queria me botar em fria esse dia No outro No outro No outro trecho lá Que que é que eu tomasse a ribite A 300 metros na rotatória Pegue a segunda saída Monte Bela do Sul Beleza galera? Um abraço aí, tudo de bom Tamo saindo daqui de Bento Gonçalves E vamos pra... A outro trecho Tudo de bom